E aí, galera, beleza? Vamos continuar aí, vamos ver no que vai dar um pouquinho dessa jogatina aí. Tá vendo, galera, que eu tô jogando bem médio. Tô no PC. Espero que vocês curtam. Deixa eu puxar pra cá meu microfone. Então, galera, espero que vocês curtam. Lembrando que eu tô no PC, tá? Tô jogando no PC Games. E vamos ver no que que dá. Tudo fechado pra lá. Tem muita coisa, né, cara? Cigarro. Tem uma ziqueziraiada danada. Eu não vi como é que corre. Ainda não... Percebi muita coisa no game. Mas... Tem um game de Elite, tá, galera? Top. Aceitou as minhas condições. O gráfico tá top, tá? O gráfico, a movimentação... Olha a motoca. Show. Deixa eu ver o que eu tenho no meu inventário aqui. No meu inventário eu tenho a chave aqui da funerária, né? Tem um branco. Esse aqui é um clipe, né? Prendedor de gravata, um clipe. Pra voltar, é o quê? Eu tenho a chave daqui, mas eu não vou entrar aqui agora. Deixa eu ver se ela entra em outros locais. Deixa eu dar uma visualizada aqui, né? Só aqui na parede mesmo. Mariane. Jogou muito bom, hein? Enigma puro, né? Muito falado. Vai até a funerária, achei que ele... Vê? Deixa eu ler isso aqui. Sala de preparação, somente funcionários. Tá pensou? A derrota dessa? Merda, uma chave pra ali vai ser bem... Bem... Aqui tem uma árvore genealógica, né? Tem um Jesusão aqui, tem uma gaveta, mas não tem nada. Realmente é uma árvore genealógica. Acho que é isso mesmo, é assim. Acho que é isso mesmo que se fala. Registro do funeral, nome do falecido, Adam. Contato familiar, tem um telefone do defunto ali, o sexo dele era masculino e tal. O bagulho aqui é doido, hein? O bagulho aqui é doido, hein? E aí... O bagulho aqui é doido. Prepare Jack. Olha só. Essa coisa que me chega de afundação? Olha só. 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 pra cá não tem mais nada a câmera ficou muito boa mas também não tem aquela tradicional corridinha né o que é isso que é um microtério né galera uma funerária legal né funerária só falta você caixãozão ali gaveta o cara tá aqui ó aí ó puxar pra fora é assim mesmo tá muito louco esse negócio aí tá aqui pra gravata o que é que tem o prendedor de gravata não não esse cachorrinho tá me fernizando seria o prendedor se não for o prendedor o que será a gravata tá aqui ó eu não havia visto né vamos virar com o prendedor bonito legal estilo bem do jeito que você gosta você vai partir agora vai partir de gravata malandro aí tem bem legal hein galera se gostar ajuda o games aí dá um dedão no like participa se inscreve tá muito quente aqui tá difícil pra caramba de eu jogar né tô com uns games difíceis aí que eu ainda não terminei esse é um deles que eu vou terminar meu Death Strand não terminei vou terminar aqui acaba né galera a ignorância arrogância o dinheiro fica tudo pra trás aí quando essa tampa aí se fecha tem gente que acha que tem muito vai daí mortiça ó verifique o andar de cima que isso mano eu vi ali uma derrota ali eu vi na escada eu vi ali agora no zumbi galera se você não acredita que eu vi algo pause o game aí tá e verifica aí que eu vi um Tokuro ali eu vi ó trancou tem alguma coisa que eu vou achar de fora mano bom e eu ainda vou né ó vi de novo ali a sombra quando eu aperto o Q a minha vida é eu consigo ver alguma coisa mas não sei se é infinito aí esse não sei se é infinito aí esse realmente é aqui dentro dessa sala mesmo não é em outro local é aqui dentro mesmo aqui dentro mesmo aqui dentro mesmo a bagaça tá aqui ali ali ela tá jogada ao chão aqui ó aqui ó vamos ver né ó és ó Ela fez uma viagem, é isso mesmo? 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 meio esquizofrênico, mas é bonito o gráfico, bem complicado aqui tá, lembra pra galera que vou sempre dar uma editada pro jogo ficar bem mais atraente, bem mais bonito aí pra galera, deixa eu dar uma descida aqui, aí é essa mano, então é aqui, peraí, deixa eu ir em outro local né, não está nada, vamos ver se tem alguma coisa de dentro ali ó ninguém né, ninguém aí, não adianta é isso aqui passe pelo portão não 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 o capacete dela tá mais bonito que o meu o que vem tá tudo destruído não . 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 alguma coisa, mas não é não. E aí, cá. Até seguir os passos torna-se difícil. E aí ele ficou muito bem elaborado. É a marca de mão. Vermelho é um cogumelo. Que merda que eu estou arrumando. Olha a bomba que eu estou arrumando. Perigo o quê? Perigo o quê? Amina? Avisa. Divide os gestos mortais recém-desenterrados. Nossa! A remoção foi suspensa até a conclusão dos estudos arqueológicos. Mano! Que derrota que tem aqui, mano? Vamos lá! 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 uma caixa está totalmente destruída e para outra, a caixa está faltando alguns fusíveis. Eu vou lá, eu vou lá. Hum? 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 Vamos lá. 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 Bem doido, hein? Bem doido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perigo de incêndio. Tendo um período de incêndio já, fico meio assim. Vamos lá. 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 né naquele céu Amém. Bom, ali não tinha nada. Vamos ver o que tem pra frente aqui. Eita! Eita! De novo mudou o mundo. Agora mudou pro mundo. Obrigado. a gente é no motel tem duas opções vou ter uma escada aqui muito bom olha passou alguma coisa lá outro jeito alguma coisa que deixa me pegar e subir ali tem que ter por ali não vai e aí e aí Amém. 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 Não, há definitivamente algo. Confira-me, você fez me escrever calls, enviando-me. Sim. É apenas uma questão de tempo. Está louco! Mesmo os objetos aqui tinham auras. Quando eu toquei-los, eu consegui sentir as histórias, palavras, imagens, sentimentos, que foram atrás. Bom, cara, subir ali, ó. Tem uma janela quebrada. Bem, eu já tenho provado minha promessa como um clã de pão. Caramba, a janela está perdida. Talvez eu possa substituir por outra coisa. Substituir por outra coisa. O quê? Só consegui localizar aquele telefone. Hã? Vamos lá. Calma aí. localizar alguma coisa. Só o telefone tem aqui. Somente o telefone. Eu estou aqui. Não, é definitivamente algo. Confira-me, você conseguiu me enviar as chamadas. Sim. É apenas um tempo. Eu estou aqui. Não, é definitivamente algo. Confira-me, você pode me enviar as chamadas. Sim. Sim. Vamos procurar aquele carro ali, mano. Tem um carro aqui, ó. Eles tem um carro. Pode ser que tenha alguma coisa. Uma chave de fenda. Alguma coisa aqui. É. É. maluco. Entrando um carro. como é uma máquina como você? Tem um lugar como essa? Dudo-nado como uma cadeira, comparação, aparentemente. Eu não me engano? eu, Sim... Não tem muito aqui. Viu? Cheio de feno. É isso? Eu vou lá abrir aquela porta. Au! Merda! Que diabos? Mata réu eu digo eu. Você tem nenhuma vida aí? Por que que se carro buzinou? O que é que eu vou levar para lá que não me interessa agora, deixa eu ver mais coisas Eu estou começando a ficar cansada de sua p***, Leva, você melhor ser caro Bom galera, cheguei no hotel, agora vou dar aquela editada maneira para a gente poder jogar depois uma nova sequência Lembrando que eu vou deixar o detonado bonitinho de 1 a 10 para vocês aí, valeu? Tamo junto, gostou? Dê um like, participa, se inscreve e vem com o game, valeu? Tchau Tchau Tchau